Se o céu me engana, é que eu te peguei E eu vou me ensinar por um monte de chão E hoje vai rolar, gata menina, dança e danada E eu vou te dar, gata menina, dança e dança e dança E eu vou te dar, gata menina, dança e dança e dança E hoje vai rolar, gata menina, dança e 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 dança O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?